Hoje temos mais um vídeo e nós vamos falar de um estabilizador, o DJI Mobile 3, um estabilizador de celular, é incrível que te convido a ficar até nos últimos minutos, porque isso será muito interessante para ti, se não é inscrito, subscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nada neste canal, recebi este pacote e nele contei o DJI estabilizador para telefone, vamos abrir o pacote, mas já violou o pacote, o pacote vamos deixar aqui do outro lado, eu espero que esta audite esteja a chegar, em prefeita as condições de audição, porque este gravador, depois de ter adquirido, nunca usei num vídeo como este, hoje é o primeiro dia, espero que não me decepcione, esta é a caixa do nosso estabilizador, vou abrir a caixa, pegar o gravador na mão, acho que aqui vou trabalhar apenas com uma mão, a caixa podemos deixar do outro lado, que é onde está o nosso estabilizador, para melhorar a qualidade, aliás a estabilização dos vídeos, que traz aquele aspecto de cinematográfico, aqui está o nosso estabilizador DJI Osmo Mobile 3, existe a quarta versão, esta é a terceira versão, está disponível, há quanto tempo não sei, não posso aqui mentir, mas eu acabei adquirindo este, da versão 3, e nesta mini caixa, contém alguns acessórios, aqui está o tripé de aperto, este é o estojo de armazenamento do nosso estabilizador, e também temos aqui uma bolsa, eu não sei onde está, esta bolsa de armazenamento também, é uma bolsa muito leve, tu coloca aqui o teu estabilizador, e vai sair a rua, vai filmar o que tu quiseres, temos a tira do bolso, e vou montar, E já está, já montei, muito simples, e aqui temos o nosso cabo, tipo C, para carregar o nosso estabilizador, e temos o manual de utilização, que está aqui dentro, São dois manuais, o manual é esse, onde vem as instruções, aqui está a ver língua chinesa, pode ser não, é francês, língua portuguesa, esquece, não aparece aqui, o manual vamos deixar do outro lado, Já não importa neste momento, e honestamente, isto eu não sei, para que serve, talvez, poderei investigar, onde que vou colocar isto aqui, não sei onde entra, não sei, Este estabilizador, é portátil, pequeno, facilmente, você dobra, vocês conseguem ver que, a minha mão, com este estabilizador, parece que o tamanho é o mesmo, quero acreditar eu, E dizer que este estabilizador, comprei fora do país, porque no meu país, o preço está muito elevado, comparativamente com o preço que comprei lá fora, muito baixíssimo, porque aqui, são agressivos, acredite, são agressivos, em relação aos preços, Este DJI tem duas versões, tem a primeira versão, que não contém, este estojo, de armazenamento, a seguir, o tripé também, não aparece, na primeira versão, a segunda versão, que é a versão combo, Ela aparece, este tripézinho, e aparece, este estojo, e outros assessores que eu mostrei, e eu acabei escolhendo, a segunda versão, porque, a primeira e a segunda versão, A diferença é de 10 dólares, se não estão em euro, 10 dólares, então, eu preferi, comprar a segunda versão, apesar, que saia um pouco, um pouquinho caríssimo, É 10 dólares, de diferença, entre a primeira versão, e a segunda versão, porque, tenho a vantagem, de ter, este estojo, muito forte, e este tripé, Para ter mais funções, neste estabilizador, é necessário, que, este aplicativo, este aplicativo, que é, DJI MIMO, Está disponível, na Play Store, e no App Store, App Store, é aqueles, que são usuários, de iPhone, Ela aparece, com uma bateria, embutida, a bateria, significa, que, não sai, para tu, cargares fora, a bateria, está aqui dentro, E a bateria, dura, 15 horas, você, usar, o teu, estabilizador, para, cargar, este, estabilizador, leva, 2 horas e meia, E, ele, também, tu, pode, utilizar, como, Power Bank, em casos, na gravação, dos, teus, vídeos, e o telefone, fica, a reclamar, da bateria, procura, o cabo, Entra, desse, USB, é, questão disso, tu, conecta, espero, que, espero, que, vocês, estarem a ver, conecta, e, coloca, teu celular, a carregar, sem, problema, Este, gimbal, pesa, em torno, de, 400g, e, ele, aceita, telefones, até, 200g, acima, disso, eu, penso, que, vai, ter, problema, de, funcionar, E, vou, falar, das, funções, dos, botões, que, estão, aqui, nela, Aqui, neste, botão, tu, clicas, uma, vez, vais, poder, ver, o, nível, de, bateria, Se, queres, ligar, o, teu, gimbal, primeiro, coloca, o, teu, telefone, antes, de, ligar, e, aqui, tem, uma, indicação, onde, onde, pode, reparar, a, câmera, Essa, seta, vermelha, de, triangular, assim, que, mas, tem, um, um, triângulo, aqui, vermelho, em, que, coloca, a, câmera, deste, lado, Depois, de, colocar, o, teu, telefone, no, gimbal, é, questão, de, você, pressionar, quase, três, segundos, ele, vai, ligar, ele, já, ligou, o, nosso, gimbal, já, está, funcionar, Marca, ou, se, liga, o, gimbal, ele, fica, na, posição, vertical, se, quer, deixar, o, gimbal, na, posição, horizontal, Ou, o, telefone, na, horizontal, clica, duas, vezes, ele, vai, ficar, na, posição, horizontal, já, está, já, está, na, posição, horizontal, vamos, abrir, o, nosso, aplicativo, DJI MIMO, Aqui, está, o, nosso, aplicativo, DJI MIMO, Ele, já, conectou, vamos, na, câmera, neste, botão, em, você, clica, uma, vez, ele, muda, para, vídeo, clica, uma, vez, ele, muda, para, fotografia, e, vice-versa, E, se, tu, clicares, três, vezes, este, botão, M, o, gimbal, fica, no, está, andar, pai, vamos, ver, um, dois, três, Aqui, o, gimbal, está, minimamente, ligado, ele, não, vai, consumir, muita, carga, ele, automático, não, está, desligado, mas, está, minimamente, desligado, Tu, queres, ligar, é, só, clicar, também, três, vezes, ele, volta, na, posição, onde, estava, na, posição, horizontal, Mas, se, estava, na, posição, vertical, ele, também, voltará, na, sua, posição, vertical, vamos, clicar, para, voltar, na, sua, posição, Aqui, já, voltou, na, sua, posição, e, vamos, falar, do, botão, traseiro, se, tu, aperta, o, botão, traseiro, o, gimbal, no, Aliás, o, celular, fica, fixo, e, não, vai, te, seguir, se, clicar, uma, vez, Virou, um, quadrado, este, quadrado, é, para, fixar, um, objeto, porque, ele, vai, seguir, nesse, quadrado, vai, seguir, o, objeto, nem, que, você, Fica, do, outro, lado, essa, opção, é, muito, bom, se, você, quer, gravar, sozinho, não é, necessário, é, só, colocar, lá, o, teu, telefone, E, ele, vai, seguir, teu, rosto, desde, que, você, ah, aponta, a, parte, onde, que, ele, possa, rastrear, sem, problema, E, vou, colocar, o, tripé, aqui, dizia, que, esta, opção, ele, segue, o, objeto, tu, viras, aqui, ele, vai, te, seguir, ele, vai, te, seguir, Esse, é o, meus, auriculares, apesar, que, eu, não sei, o que aconteceu, se, são, formigas, ou, não, ele, vai, te, seguir, onde, você, vai, Conseguir, ver, essa, é, nosso, softbox, clica, uma, vez, a, opção, sai, se, você, quer, centralizar, o, teu, telefone, o, seu, gimbal, É, só, clicar, duas, vezes, ele, fica, na, posição, correta, e, se, tu, clicar, três, vezes, ele, muda, de, câmera, Agora, se, agora, está, na, câmera, frontal, se, eu, clicar, três, vezes, ele, irá, mudar, para, câmera, traseira, vamos, experimentar, vamos, ver, um, dois, três, Ele, já, mudou, automaticamente, para, a, câmera, traseira, se, tu, quer, voltar, também, a, filmar, para, câmera, frontal, também, clica, três, vezes, um, dois, três, Ele, volta, para, câmera, frontal, esse, botão, aqui, esse, botão, vermelho, clica, uma, vez, neste, botão, vermelho, ele, começa, a, gravar, quer, parar, a, gravação, é, questão, de, você, clicar, uma, vez, ele, vai, parar, mas, se, está, no, modo, de, foto, é, questão, também, mesmo, é, só, clicar, uma, vez, Ele, já, tirou, a, foto, clicar, uma, vez, já, tirou, a, foto, vamos, falar, deste, botão, nesse, botão, frontal, esse, muito, grande, que, é, penso, que, o, botão, é, eu, não sei, se, o, botão, é, o, é, o, único, botão, grande, porque, tem, esse, esse, traseiro, esse, é, para, fazer, movimentos, mecânicos, assim, que, é, ou, manuais, então, ele, faz, esses, movimentos, lado, cima, para, baixo, lado, direto, lado, esquerdo, espetacular, 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 veja só, essa, é, função, deste, temos, um, botão, que, está, no, lado, lateral, esquerdo, este, de, zoom, porque, quando, ele, está, a, filmar, com, a, câmera, traseira, quando, tu, sobres, este, botão, para, cima, ele, vai, puxar, a, imagem, ok, ele, não, vai aceitar, puxar, a, imagem, porque, está, no, modo, ela, ele, está, está, filmado, para, a, câmera, frontal, quando, for, a, câmera, frontal, ele, não, poderá, é, fazer, o, zoom, só, quando, for, a, câmera, traseira, aí, sim, a, câmera, traseira, ele, poderá, fazer, zoom, quando, tu, sobres, para, cima, ele, vai, puxar, aí, mais, quanto, desces, ele, vai, deixar, o, objetivo, mais, distante, de ti, quando, subir, um, pouco, o, objeto, aliás, mais, mais, perto, de ti, e, eu, gravei um, vídeo, a, mostrar, um, vídeo, um, vídeo, com, gimbal, e, um, vídeo, apenas, celular, vocês, vão, vão, poder, verificar, aqui, o, o, celular, seu, gimbal, e, o, celular, com, gimbal, há, muita, diferença, muita, diferença, acredite, quando, o, o, você, não, só, usar, o, gimbal, ou, o, estabilizador, começa a tremer a imagem, o, vídeo, começa a tremer. Tchau, tchau. E se eu ajudei, peço mais uma vez, subscreva-se no meu canal, para que nós possamos trazer mais um vídeo do gênero, termino por aqui, tchau, tchau, até o próximo dia, se Deus quiser.